A Petrobras desenvolveu o primeiro robô para operação autônoma em área classificada de risco da indústria de óleo latino-americana. O Tupan X poderá operar em ambiente offshore ou terrestre, integrando diferentes sistemas, sensores, câmeras e detectores com capacidade de inspeção visual termográfica, além de fazer análise de espectro sonoro para detecção de vazamento de gases. Dotado de esteiras, o equipamento é capaz de transpor obstáculos como degraus e escadas, acessando os locais mais remotos. A máquina vai se somar a outra inovação desenvolvida pela companhia, o robô-pintor, já em operação. Os primeiros testes do Tupan X estão previstos para o fim do ano. Segundo especialistas do Centro de Pesquisas da Petrobras, há poucas iniciativas semelhantes no mundo. Desenvolvido para realizar inspeções autônomas e remotas, a fim de aumentar a segurança das pessoas e das operações, O projeto é resultado da parceria dos cientistas da Petrobras com uma startup, a InStore, selecionada em edital do programa Petrobras Conexões para Inovação. O robô é autônomo, ou seja, é possível programá-lo para realizar todo o serviço, sem a necessidade de um operador humano, nem mesmo à distância. Com os dados completos da unidade já instalados em seu software, ele pode determinar a necessidade de reparos e a qualidade dos materiais instalados. Segundo seus idealizadores, o equipamento será utilizado para a inspeção, mas poderá ser aperfeiçoado para executar outras operações. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fe.